E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cadaré E a partir de hoje tu não é mó rapariga Você vai ser a mulher da minha vida LECDs, RBCDs, o bruxo dos paredões Vamos aos subis, não pôr todas as ações Arrume a sua mala que eu vi pra tirar Você de vez daqui Pode retirar a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir Se a minha família vai me desertar Não tô bem aí, deixa o pouco falar E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cadaré E a partir de hoje tu não é mó rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cadaré E a partir de hoje tu não é mó rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume a sua mala que eu vi pra tirar você de vez daqui Pode retirar a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar E a partir de hoje você vai ser minha mulher E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cadaré E a partir de hoje tu não é mó rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cadaré E a partir de hoje tu não é mó rapariga E a partir de hoje tu não é mó rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu não é mó rapariga E a partir de hoje tu não é mó rapariga O que é que ele está funcionando? O que é que ele está funcionando? O que é que ele está funcionando? O Leandro já está funcionando do nível E o seu dia Foi o menino do interpo Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem para me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem para me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me apaixonar Eu tenho medo de me apaixonar Chega mais um, bora meu parceiro Raidão Gravações Eris Severo, clube do vaqueiro Prepara, negão Em nome de T. Calanjeri Ora, ordene o locutor O César Globo, César José Gomes Loneadora Pontes Foi, não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Pois quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Chame na pegada Em nome de D. Calanjeri Bora, garotinho Com o Cunete, meu querido Bora, Cláudio Ação em Casa Vitória, Bíblos Foi, não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Pois quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Irmãozinho da tarde eu levo o gado pra beber Com pensamento sempre em você E quando descobri qual motivo ou a razão Que eu fui algo da sua traição Pois não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Mas já nesse dia tudo em uma decisão Procurar a dor do coração E se não me quer nem pelo mal nem pelo bem Eu corro, mas você sofre também Olha que foi, não adianta querer amar Receber desprezo de alguém Bora, meu parceiro Aldenir Que é lá da móvel Fica sem saber Fica sem saber Chama no swing Querido, meu querido Bota pra tocar lá Quando eu decidi eu levo o gado pra beber E o pensamento sempre em você Tentando descobrir qual motivo ou a razão Eu fui algo da sua traição Olha que foi, não adianta querer amar E receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Maia, nesse dia eu tomei uma decisão Vou curar a dor do coração E se não me querem pelo mal nem pelo bem Eu morro, mas você sofre também Vai, vai! Parceiro Paulo, envelopamentos Anoizar Leia Trabalho também por conta de Nogueira, perigos e acessórios Jum, Jum, Jum R, C, S Pelo Black Pelo que vem, Jogos para a experiência Pelo que vem, Jogos para a experiência Pelo que vem, Jogos para a experiência Passeiro Rio para a fuga Pelo que vem, Jogos para a experiência Relaxa, Férias, medo, acontece Sempre a vida escassa Não grita, tem estresse Acorda, dá uma chance pra mim Eu me faço feliz Só preciso que eu sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Escute, eu vou Requinizar Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era amor Não era amor Nunca foi amor Não era amor Relaxa, menino Você soube Você soube E pra finalizar Escute, eu vou O que é que dizer O que é que dizer Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era, não era, não era, não era Nunca foi amor Se acabou Não era, não era, não era, não era Renão Diego 250, a princesa Meu parceiro Rony Parei, choro Rodrigues Rodrigues Paraguirão Parruada Renão de Max Logística Ronaldo Paraclava Ricardo Chama Parceiro Bené Mercado da Zeveira Tamo junto Alisson Conjeções Alberto Vinhos Apaixonado E Réi Kiles Meu parceiro Rony